O nosso grupo é o número 3, o nosso tema é governo, então ações públicas. A gente se reuniu com pessoas com contextos totalmente diferentes, pessoas com conhecimentos e estudos muito diferentes. Inclusive, um de nós trabalha já com a economia circular. O que a gente começou a fazer desde o primeiro momento foi projetar o que a gente via de problema nas cidades que a gente mora, nos bairros e tentar, a partir disso, criar soluções que pudessem ser autossuficientes, que se sustentassem ao longo do tempo.